Amaral que trouxe ele pra cá Ôi Indúcio, vai jogar? Você levou, tá boa Esse Amaral tá bom Amaral, tá bom aí Eu tava bem, eu tava cheio de canário Eu tava bem, eu tava bem Eu tava bem, eu tava bem Eu tava bem, eu tava bem Ôi Indúcio, vai jogar? Vem pra cá, porra Não vai te chamar Amaral Eu tava bom e eu tava bem Eu tava bem, eu tava bem Eu tava bem, eu tava bem É, é, é É, 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 é Fala isso pra mim, não é sábado Assim por um chute, dá nada É, Deus, Deus ali vai me É, porra Eu vim pra onde? Pra Bahia, pra São Paulo É, é Amaral, Amaral Ôi Ôi Indúcio, não vai fazer o café não Vai dar o, ó, o anel É, é? E eu, você tá terminando? É, bota no meu, meu dinheiro Vai, vai, vai Buscar a cefa, vai É, é, é dinheiro Tô dentro de tomar um lá Vem com o cefa Tá duro? Não Pois duro, mas Duro que... Então eu falo o seguinte Se você tá duro, não paga a sua Não paga no meu cartório Isso é deputado É aproximação, caralho Pega dois ratões lá Mas é deputado ou crédito, porra? É crédito, caralho Não paga no meu caralho Não paga no meu caralho É, é meu filho Ah, não paga no meu caralho Não paga no seu É? Amaral Olha, olha pro cabelo de Divaldo Como é que tá branquinho já Mãe, eu vi o Vapnei que você Hein? O Vapnei que você É o que? Eu vi o Vapnei que você Foi me mostrando Que você chegou agora Ele fez o que? Ele falou assim que vive Mas você não vê, Divaldo O Vapnei, Baralho Você não vê nada Esse menino Não tá certo É, é, é Como é que ele levanta? Olha o cabelo dele Vai que tá branquinho Tá branquinho Olha o campeão Tá filmando Você não tem mais? Ele era novinho Tinha cabelo em pedrinho Olha lá Olha o Vapnei que tá branco Cadê as peças, Baralho? Que mais de verba Tá filmando? Acabou, senhor E lá você vai jogar onde agora? Só tu é isso E ele que tem um tempo ali ainda Te matou Deixa eu sentar que você não vai jogar Shaolin, tá filmando, hein? Shaolin, tá filmando, hein? Tá filmando